Hey guys, Allie here! Tô num lugar muito legal que se chama Domino Park. É um parque que você pode fazer várias coisas aqui, inclusive jogar vôlei, pode passear pro seu cachorro, you can walk your dog, ride a bike. E fica em Williamsburg, Brooklyn. Então pra lá é North, que significa norte, North. Atrás de mim é South, que significa sul. Pra lá é East, que é o leste. E pra lá, depois do East River, que é o rio do leste, vai ficar West, que é o oeste. Então vamos aprender um pouquinho como que você pode pedir direções, se você estiver meio perdido, e como que você pode instruir alguém rapidamente. Primeiro diga Excuse me, because you need to be polite here. Você precisa ser educado aqui, né? Então Excuse me, onde é, onde fica, e aí o lugar que você estiver procurando. Então essa pergunta é Where is, or Where is the, blá blá blá. Você pode dizer How can I get to? Ou seja, como eu posso chegar em tal lugar. Excuse me, how can I get to? Ou Excuse me, could you tell me how to get to? Could you tell me how to get to? Se você quiser dar direção pra alguém, você pode dizer Go straight, Go straight, significa vá reto, siga reto. Você pode dizer Go two blocks, go three blocks, go four blocks. Ou seja, você vai seguir reto adiante, duas quadras, três quadras, quatro quadras. Se você quiser dizer que no sinal, semáforo, a pessoa tem que virar à esquerda, você vai dizer At the traffic light, turn left. At the traffic light, turn left. E virar à direita, virar à esquerda, você vai dizer Turn right, turn left. Ou então Make a right, make a left. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Venham para New York City. Bye!